Hoje a meia-noite começa o horário de verão Circuito Nacional de Aeróbica, os melhores atletas nacionais disputando o título Não perca, 11 de outubro às 22 horas no Moinho Santo Antônio Oferecimento Chicken Life, a opção leve da Seara Fala Brasil, as suas obras Eu sou estudante e gostaria de saber sobre o PROVAL Ah, o Exame Nacional de Curso Ao final do curso superior, todo aluno terá que fazer esse exame Uai, e quando é mesmo que vai ser essa prova? Em novembro o exame já será aplicado nos cursos de Administração, Direito e Engenharia Civil Mas todo mundo fica sabendo minha nota? Não, só você, o objetivo é avaliar o curso, não o aluno Como é que funciona mesmo esse PROVAL, hein, meu? Você faz as provas e os resultados da sua turma serão analisados Junto com os resultados das turmas das outras escolas de todo o Brasil E daí, o que acontece, tia? Bem, esses resultados vão ajudar a melhorar o seu curso e o ensino superior do país Oh, gente, se eu posso colaborar, tô nessa! Exame Nacional de Cursos Uma resposta aos desafios do ensino superior brasileiro Hidroponia Você vai conhecer os ingredientes que alimentam as plantas neste tipo de cultura Que só utiliza água, dispensando o uso da terra Neste domingo, 15 para as 9 da manhã, no Globo Rural Feira da Pechincha da Informática, no Expo Center Norte, Pavilhão Azul De 27 de setembro a 6 de outubro, entrada gratuita Feira da Pechincha da Informática, no Expo Center Norte, Pavilhão Azul Mizuno Series Performance, apresenta Circuito Nacional de Aeróbica Os melhores atletas nacionais disputando o título Não perca, 11 de outubro, às 22 horas, no Moinho Santo Antônio Show me, show me Xuxa Parque, alegria e alto astral com os sucessos de Chico Cesar Conrado, Kid Abelha e W Neste sábado, 9 da manhã, Xuxa Parque Quer ver uma experiência simples e surpreendente Que nos ensina alguns princípios importantes da ciência É a giroforça, olha só Hoje, a gente vai ver com o professor Ronaldo de Almeida Como é que essa bolinha de papel pode levantar uma garrafa com um litro d'água Como é que é feita a experiência? Bom, é feita de três partes Primeiro, uma bolinha feita com quatro folhas de jornal Envolvidas num saco de plástico desse de supermercado Bem amassadinha, ela é leve, ó Pode bater na cabeça que não causa problema nenhum Depois temos aqui, ó Um frasco de iogurte Desse é a forma de garrafinha Com um buraquinho aqui no fundo dele E o terceiro pedaço da brincadeira É uma garrafa dessas de dois litros de refrigerante E além disso, tem um fio desse de pesca De nylon de pesca Pronto Amarra o fio aqui na bolinha Passa pelo buraquinho no fundo do frasco de iogurte E a outra ponta Não precisa nem amarrar aqui Mas abre a garrafinha E coloca a linha lá dentro E aperta a garrafa Pronto Assim não sai Como o nylon é difícil de dar nó Você evita isso Pronto Tá feito E qual é a ideia? Será que a gente consegue fazer com que essa bolinha leve Consiga suspender essa garrafa pesada? Só segurando aqui Nessa garrafinha de iogurte? Terá que tem algum jeito? Tem sim Então com esse experimento aqui Nós queremos mostrar Que existe uma força Para fazer com que a bolinha gire Se não tivesse essa linha E eu começasse a jogar a bolinha pra frente Ela não ia rodar Ela ia continuar andando em frente Ela ia cair Mas ela ia se afastar de mim Pra ela ficar rodando Em volta Desse frasco de iogurte aqui Tem que haver uma força Que traga ela de volta Que não deixe ela ir embora E quem faz essa força De manter a bolinha rodando Em volta de mim É o peso dessa garrafa O peso dessa garrafa Evita que a bolinha vá embora Então ela fica rodando 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 E tem mais Quando a bola gira Ela gera uma força suficiente Para levantar a garrafa Que é mais pesada Mas está parada Quando a gente passa Por um jardim super florido Qual é a primeira coisa que pensa? Nossa Que cores lindas Que perfume gostoso Pois é exatamente isso Que os pássaros e os insetos Diriam Se pudessem falar Só que além de curtir Os aromas e as cores Os pássaros e os insetos Cumprem uma função Muito importante São eles os responsáveis Pela reprodução De muitos vegetais Pois levam de uma flor Para outra O pólen Que é a sementinha Das flores Bom Para começar a contar Essa história O Globo Ciência Hoje vai ao Jardim Botânico Do Rio de Janeiro Conhecer de perto Essas maravilhas Da natureza Que alegra a nossa vida Não é só nos jardins Que as flores Nos oferecem Um espetáculo De cores e aromas Muitas árvores Também tem flores E foi no IP roxo Uma árvore Autenticamente brasileira Que a botânica Rejã Guedes Foi colher uma linda flor Para o Globo Ciência Os assistentes De Rejã Colheram este belo Galho de IP Para que ela pudesse Estudar as flores No laboratório A primeira pergunta Que a gente faz É o que é uma flor É a estrutura Responsável Pela reprodução Das plantas Uma flor É formada Por Quatro verticilos Que são Folhas modificadas A gente está acostumado A ver folhas As folhas verdes No caso da flor A gente tem Folhas modificadas Dois verticilos Então Que são protetores Que a gente conhece O cálice E a corola Que é normalmente Essa A corola É sempre muito vistosa Vermelha Rosa Amarela E lá dentro Então Da corola A gente vai observar Os dois verticilos Reprodutores Que são O androceu Que são os órgãos Masculinos E o gineceu Feminino Quer dizer que as flores Têm os dois órgãos sexuais? Pois é E aí os insetos E os pássaros Apanham um pólen Do órgão masculino E levam para o órgão Feminino De outra flor Então O androceu É formado de que? De estames Um estame É formado de filete E antera E aqui dentro Da antera É que a gente vai encontrar Os grãos de pólen Ao passo que O gineceu É formado de ovário Que sempre fica escondidinho E depois O estilete E lá na pontinha A gente tem O estigma Bom As flores Também são muito inteligentes Ou os vegetais São muito inteligentes E na verdade Eles sempre Estabelecem Uma troca Então no caso Essa estrutura De flor aqui É típica De flores Que são polinizadas Por beija-flor Então o beija-flor Introduz o biquinho Aqui E vai lá no fundo Pegar o néctar Que é a recompensa dele E ele tem Uma sinalização Como se fosse Um aeroporto Uma pista de aeroporto Ele tem aqui Uma sinalização Que no caso A gente vê aqui Essa pista amarela Que nada mais Do que está dizendo Assim Olha Segue essa trilha Que lá no fundo Você vai ter sua recompensa Se você levar Meufólio Criança tem de brincar Comer Ter saúde Pude estudar Lugar de criança Na escola Toda criança brasileira Tem direito à educação E o professor É um dos personagens Principais Dessa história Hoje O Globo Ciência Homenageia Um dos professores Mais importantes Do Brasil Anísio Teixeira Um baiano Que durante Mais de 50 anos Batalhou Pela educação No Brasil Dentro ou fora Da sala de aula Ele trabalhava Pela valorização Do professor E por uma escola Pública De boa qualidade Para todas as crianças O grande escritor Jorge Amado Escreveu uma vez Que tudo o que o Brasil Possui de melhor E maior Deve-se em grande parte A este humanista De grandeza universal Anísio Teixeira Um brasileiro Tão importante Que fez o nosso Querido professor Darcy Ribeiro Escrever um elogio Comovente As teses Educacionais De Anísio Teixeira Se identificam Com os interesses Nacionais E com a luta Pela democratização Da nossa sociedade Nome Anísio Espíndola Teixeira Nasceu em 1900 Morreu em 1971 Local de nascimento Caetité, Bahia Profissão Filósofo da educação E professor Filho de fazendeiro Anísio Teixeira Desde cedo Se interessou Pela educação Formou-se em direito Mas seu primeiro cargo Foi de inspetor geral De ensino Na Bahia Dali pra frente Sua vida Foi um constante Combate Pela melhoria Do ensino No Brasil Eu acho Que De tudo Que meu pai Nos passou Mais do que Essa coisa Da inteligência Dele Que todo mundo Considera Assim Pulgurante Brilhante Quem conviveu Com ele Chama muita Atenção Pra isso Eu acho Que a coisa Que mais Me marcou Foi a humildade Dele Porque ele Foi uma pessoa Que lutou Dramaticamente Por esse país Por um Brasil Mais justo Mais igualitário Justamente através Dessas ideias dele Que era Da questão Da escola pública Para todos Não era uma escola Pública boa Para pobres Ele fazia uma diferença Muito grande disso Era uma escola Para todos E a coisa De uma escola Para a democracia Para a construção Da democracia Muitas homenagens Foram prestadas A Anísio Teixeira Que hoje É nome de escolas E centros De estudos pedagógicos Em vários estados Do Brasil Em 1993 A Casa da Moeda Do Brasil Escolheu o professor Anísio Como homenageado Para a nota De mil cruzeiros reais O valor do dinheiro Passa Mas a obra E o pensamento Do professor Anísio Estarão sempre Entre nós Com ideias avançadas Anísio sonhava Com o ensino Nos anos 30 Que se tornaria Realidade Muito tempo depois A escola integral Onde o aluno Passaria o dia todo O primeiro estágio Do sonho Surgiu em 1948 A escola Parque Em Salvador Fundada por ele Além dos muitos Livros que deixou Anísio Teixeira Tem sua obra Estudada Por muitos pesquisadores Como Clarice Nunes Professora Da faculdade De educação Da Universidade Federal Fluminense A tese de doutorado De Clarice Se chama Anísio Teixeira A poesia da ação Para Anísio Teixeira A valorização do magistério Era a pedra de toque De toda a sua política Educacional E para conseguir E para conseguir Essa valorização Ele pensou Em inúmeras medidas Uma delas Dedicadas A formação Do professor A formação Do professor Com a concepção De que educar É ciência E é arte Não há receitas Para terminar Para terminar Um dos mais belos Pensamentos Do professor Anísio Só existirá Uma democracia No Brasil No dia em que se montar No país A máquina Que prepara As democracias E essa máquina Se chama Escola Pública A turma do Globo Ciência Espera você Sem falta Na próxima semana Não deixe de entrar Para a nossa turma Até o próximo Globo Ciência Até lá Rede Globo São Paulo Assista agora Globo Ecologia Classificação Livre Transcrição 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 MUNDIAL DE FORMULA 1 MUNDIAL DE FORMULA 1